Quando olho em ti, chego até Paris Teu olhar me guia, entorando a fã Teus lábios molhados brilham de desejo Sonhei com teu beijo e teu cheiro Entranhe em mim Quando toque em mim Tanto arde em sol Se esbarrar na pele Queimá-la sem dó Erguem-se os pelos Soprando em minha alma O odor do amor O ardor sem cor Flor de jasmim Usso as ondas do teu corpo Como que o som das águas Desse mar De tanto amar Que em águas claras vê luz Movendo o mar dentro em mim Tua presença é jaz É luz Tua presença é jaz Tua presença é jaz Como que o som das águas Como que o som das águas Desse mar De tanto amar Que em águas claras vê luz Movendo o mar dentro em mim Tua presença é jaz É luz É luz Tua presença é jaz É luz É cruz Que em águas claras Ver luz Movendo o mar Dentro em mim Tua presença Jás É cruz É cruz É cruz Amém.